Graça e paz pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série Cristo em Meio à Crise e eu espero que esses vídeos estejam te ajudando a passar por esse momento que nós estamos vivendo e o nosso tema de hoje é Deus no Controle Deus não promete a você explicações, Deus promete a você restauração Sabe por que eu e você andamos aflitos muitas vezes, andamos muitas vezes desesperados? É porque nós não confiamos nas promessas do Senhor Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa E você, quando você entende isso, quando você aprende isso, você passa a ter paz O que é a paz pra nós? Paz não é ausência de problema Paz é confiança em meio aos problemas É você saber que Deus continua no controle De tudo, continua no controle Da situação mesmo que você não esteja no controle Ele continua no controle Paz é você saber que a tempestade Ela pode ser sim maior do que você Mas até mesmo a tempestade Continua debaixo da autoridade de Deus Deus, ele quer que você Aprenda a confiar nele E aprenda A descansar E a sonhar Deus, ele está procurando Os José's dessa terra É, os José's Os José's são aqueles que ainda ousam sonhar Se você quiser ter um futuro pequeno Tenha um sonho pequeno Se você quiser um grande futuro Tenha um grande sonho Ore apaixonadamente Sabe por quê? Porque tudo Tudo Está nas mãos de Jesus Está nas mãos dele A sabedoria O conhecimento A vida O dinheiro As possibilidades As ocasiões Tudo Está nas mãos de Jesus Você só precisa Orar apaixonadamente E trabalhar Intensamente Ele quer quebrar Os seus limites Abra o seu entendimento Porque Deus quer dar Grandes coisas A você Nada Foge Do controle dele Então Não se aflija Deus está No controle de tudo Um grande beijo E até O nosso próximo vídeo Sobre o seu Mull